Eu já estou com a Júlia Scherer aqui no estúdio, ela vai trazer uma outra informação para quem está nos acompanhando no SBT News, porque teve um crime na zona oeste da capital paulista, o entregador foi morto com pelo menos seis tiros. Os suspeitos fugiram na sequência, né Júlia? Fugiram na sequência, Casa Grande, e a vítima já foi identificada. João Oliveira, o jovem de 24 anos, estava em frente a um restaurante se preparando para fazer uma entrega, quando foi surpreendido pelo assassino. Este crime foi registrado por câmeras de segurança, como a gente vê agora na tela. Uma testemunha está na calçada, ela percebe o que acontece, para, e a gente percebe nas imagens também, logo à frente da testemunha, lá no fundo, quando ela vai caminhando, uma pessoa correndo, que é o atirador. Ele entra no carro prata e foge na sequência. Foram seis disparos contra o entregador, que chegou a ser socorrido no Hospital das Clínicas, também na zona oeste da cidade, mas ele não resistiu e acabou morrendo. A polícia foi chamada no local, a perícia isolou a área, comerciantes e população ficaram assustados com este crime que aconteceu durante o dia. A polícia trabalha com a hipótese de crime pré-meditado, mas até agora ninguém foi preso, e acredita-se que as imagens possam ajudar nas investigações, Casa Grande. Exatamente, são imagens fundamentais que, de certa forma, acabam auxiliando a polícia nas investigações, até porque circuito de segurança sempre é importante para o pessoal que está nos acompanhando, que mostram todo o trabalho, toda a dinâmica dessa ação. E o que chama a atenção, Júlia, em plena luz do dia. Quer dizer, você não tem mais segurança nem durante o dia. E trabalhando, né? A pessoa se preparava para trabalhar, fazer uma entrega, a gente vê ali nas imagens do momento, no círculo, onde realmente acontece esse momento, seis disparos. Agora não foi um roubo, não se levou nada, por isso a polícia suspeita realmente de um crime pré-meditado. E agora cabem as investigações para saber qual foi a motivação, o que ocasionou este crime na Zona Oeste de São Paulo. E tem toda aquela questão, né? Como é em plena luz do dia, a rua tem mais movimento. Numa dessas, uma bala perdida, de certa forma, pode acabar aí atingindo uma outra pessoa que passa aí na região.